Quer ganhar um super brinde da maior perfumaria do Brasil? Olha o que a Ikezaki preparou pra você! A Ikezaki faz 54 anos e vai comemorar o mês de julho inteirinho! Sites, televendas, lojas e tudo em clima de festa! Agora um spoiler! Sabia que temos consultores que realizam visitas em salões? Pra você que tem salão, fica a dica! Agora voltemos aos brindes! A Ikezaki vai participar do Festival do Japão com um estande incrível! Cheio de atividades para a família! O Festival não é no Japão, hein? É aqui em São Paulo mesmo! Eu não vou conseguir contar tudo aqui sobre o Festival, mas tem um link aqui na página pra você dar aquela espiada! E pra ganhar o brinde, é muito fácil! Realize o cadastro na página da promoção e retire o seu presente no estande da Ikezaki! Não precisa pagar nada! É só se cadastrar e retirar! Simples, né? Vem pra maior perfumaria de beleza do Brasil! Acesse, ligue, visite ou agende uma visita! Esperemos por você!